Música Hoje no Estúdio Campo Real, a coordenadora do curso de enfermagem, professora Selma Assunção Dias, juntamente com a professora Flávia Souza, acompanhadas de duas acadêmicas, falam sobre saúde com destaque para a hipertensão. No dia 7 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Saúde, que nesse ano em Guarapuava teve como tema principal o combate à hipertensão. E a Faculdade Campo Real, com seus cursos da área da saúde, notadamente o curso de enfermagem, esteve presente nessas ações de conscientização sobre a hipertensão arterial. É por isso que hoje nós estamos com a professora Selma, que é coordenadora do curso de enfermagem, também com a professora Flávia, uma das professoras do nosso corpo docente de enfermagem, e também com a Ana Kari e a Adriele, que são acadêmicas também do nosso curso de enfermagem. Então, boa tarde, professoras. Boa tarde, Patrícia. Nós vamos conversar então um pouquinho, primeiramente, sobre o tema da hipertensão arterial, que certamente é um tema que interessa a toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, e depois conversaremos um pouco sobre as ações que foram realizadas em torno do Dia Mundial da Saúde, Semana Mundial da Saúde. Então, professora Selma, para começar, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho o que é a hipertensão arterial, como que a pessoa percebe que tem esse problema. Bom, Patrícia, a hipertensão arterial hoje, nos nossos dias de hoje, é uma doença epidêmica, atinge a todos, a todas as populações, o mundo inteiro. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, aqui, estima-se que nós temos 30 milhões de hipertensos, dentro desses 30 milhões de hipertensos, na fase adulta. Sendo que, acima de 60 anos, a população representa que 60% dessa população, hoje em dia, é hipertensos. Um dos outros itens bastante agravantes para nós é que ela é uma doença considerada que atinge a população adulta. Mas, devido aos hábitos e estilos de vida, nos dias de hoje, nós também temos a população criança, infantil, o jovem, sendo atingido, acometido da hipertensão. Nós temos uma estimativa de 5% das nossas crianças, hoje em dia, hipertensas. Bastante, bastante preocupante, é onde nós temos uma estimação de 3 milhões e meio de crianças e adolescentes brasileiros. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 600 milhões de pessoas hipertensas. Então, é uma doença bastante preocupante, como eu já disse, um fator e uma característica epidêmica. Um dos grandes agravantes dessa doença é por ela ser uma doença silenciosa. A gente pergunta o que é que leva, o que causa. Nós temos vários fatores predisponentes que estão associados ao nosso dia a dia, ao nosso hábito de vida, que são fatores que desencadeiam essa hipertensão. E ela começa a acometer a pessoa e ela age de uma forma silenciosa. Até mesmo quando eu sou uma pessoa hipertensa crônica, aonde eu dependo de mudanças de estilo de vida e, além disso, o apoio medicamentoso, por ela agir de uma forma silenciosa, muitas pessoas desistem do tratamento porque acham que estão curadas. Ou acham que estão curadas somente por tomar medicamento. Então, isso é a grande dificuldade que nós temos em trabalhar com a população, nesse sentido. Os grandes fatores que prejudicam são a alimentação, o excesso de uso de sal, o uso de bebidas alcoólicas, o cigarro, o sedentarismo, o estresse, estilo de vida e alimentos que se tornam obra, a pessoa cada vez mais obesa, são fatores que somam-se para desencadear a doença. Considerando-se ainda o fator genético, o fator herança, herança familiar também. Infelizmente, o que acontece, Patrícia? Nós temos assim, nos hospitais, nós temos as pessoas hipertensas, elas chegam em fases agudas para nós. Infelizmente, com uma cronicidade por detrás. O que eu quero dizer? Quando elas chegam em um pronto-socorro, em um serviço de urgência e emergência, muitas vezes elas já estão com sinais e sintomas do acidente vascular cerebral, ou chamada doença vascular cerebral, conhecida por todos como derrame. Também vem acontecendo cada vez mais. Cada vez mais. E quando elas chegam em um primeiro sinal, em uma sintomatologia, aonde elas estão fazendo esse acidente vascular cerebral, ele pode ser transitório, como ele pode deixar sequelas gravíssimas. E quando ele chega nessa fase, quando você vai verificar, a pessoa já é hipertensa há bastante tempo. Então, ela tem uma hipertensão crônica e toda associada ao seu modo e estilo de vida. E que não faz o acompanhamento do rigoroso, tanto medicamentoso, como mudanças de hábitos. Então, a gente acaba, todos na área de saúde, são preparados para a identificação de sinais e sintomas precoces para prevenir esse acidente vascular cerebral. Que são, quais são os sintomas graves que eu posso estar tendo um derrame, né? Que você pode perguntar. Geralmente, uma dor de cabeça súbita, forte, tipo paulada, né? A minha voz amortecida ou meio enrolada, quando eu tento conversar, a minha voz está meio enrolada. Eu sinto que perco um pouco a força do meu braço, está ele meio amortecido. E, normalmente, quando chega na nossa triagem, verificando que ele está hipertenso, nós fazemos alguns testes. Observamos o nível da boca, se tem um desvio de rima labial. Pedimos para que, geralmente, ele levante os dois braços. Normalmente, eu levanto os dois braços igualmente em equilíbrio. A pessoa que está desencadeando um acidente vascular cerebral transitório ou não, ela ergue um e não consegue ter o equilíbrio. Fala, não consegue falar algumas palavras. Ou, quando não, já chega realmente com todo um lado amortecido em uma situação bastante grave. Então, infelizmente, a população não verifica a sua pressão. Não faz os seus controles. Não vai frequentemente ao médico. Não frequenta os programas hiperdias que são oferecidos pela saúde como um todo de todos os municípios. E acaba, então, desencadeando uma situação bastante aguda, que pode deixar sequelas para o resto da vida. Eu acho, assim, que, num todo, é isso. Sem contar o grande desgaste e os fatores que podem afetar o coração. O acidente vascular cerebral é uma das causas. O infarto agudo do miocárdio, bem como a insuficiência renal. Deixar de funcionar os seus dentes também. Então, característicamente, é uma doença extremamente grave. Eu acho que, para ir pela hipertensão, era isso que a gente tinha para falar. Então, nós vamos fazer um breve intervalo. Sabemos muitas as informações sobre esse tema. Falaremos também um pouquinho mais sobre prevenção. E sobre as ações que a Faculdade de Campo Real tem desenvolvido nesse sentido. Transcrição e Legendas Pedro Negri Continuamos conversando com algumas acadêmicas e com a professora Selma, professora Flávia, do curso de Enfermagem da Faculdade de Campo Real, sobre o interessante tema da hipertensão arterial, que foi o assunto do Dia Mundial da Saúde em Guarapava esse ano. Professora Selma, estávamos contando um pouco sobre os sintomas, sobre como o nosso estilo de vida atual interfere para os casos de pressão arterial e, inclusive, de pessoas cada vez mais jovens. Então, eu gostaria de perguntar como prevenir, o que a gente deve fazer para não se tornar hipertenso. Então, Patrícia, basicamente, o que nós podemos fazer para prevenir a hipertensão é a mudança, é o nosso modo de viver, é o nosso estilo de vida. Tanto é que a campanha, ela traz assim, prevenir a hipertensão arterial é uma escolha, ela só depende de você. Então, assim, você estar evitando alimentos gordurosos, como eu já disse, o acúmulo excesso de sal, o tabagismo, evitar, né, evitar não, não fumar, né, não beber bebida alcoólica, controlar, ter um controle, que são todos fatores bastante predisponentes. Hoje, nós temos um estilo de vida bastante estressante, bastante de muita correria, de muita cobrança, mas nós precisamos aprender a ponderar, dar mais tempo para nós mesmos, para o nosso dia a dia. Então, as atividades de lazer, elas têm que estar inclusas no nosso dia a dia. Trabalhar é importante, mas ter lazer é importante também, né, fazer parte do planejamento de vida, procurar a tão chamada qualidade de vida, modificação em hábitos alimentares, como eu disse, redução principalmente do sal, a questão dos hábitos de fumo e de álcool, a questão de caminhadas. O lazer não precisa ser necessariamente um lazer de uma viagem que custe muito caro. Uma caminhada ao lado, próximo ao lago, no caso que oportuniza aqui, uma caminhada, mas isso com uma frequência, com uma periodicidade. Isso faz com que controle de alimentos, controle de peso, então tudo isso venha a favorecer. Nós temos dois tipos de tratamentos, como eu já falei, o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Mesmo quando eu me torno um hipertenso crônico, somente o não medicamentoso, nem sempre vai fazer só o resultado. Vai necessitar de um acompanhamento médico e do tratamento medicamentoso, mas os dois andam paralelamente. Um tem que ser associado ao outro. Muitas vezes as pessoas pensam, eu tomo um remédio e estou curado, e não é assim. Eu gostaria de saber, professora Flávia, como que foi a participação da Campo Real nas comemorações do Dia Mundial da Saúde. Então, assim, professora, nós estivemos participando junto com as alunas de informagem, tanto fazendo parceria com as outras instituições. Então, nós estivemos com a Secretaria de Saúde na Rua 15, no Calçadão, realizando a aferição da PA e a orientação, para conscientizar mesmo sobre a hipertensão. Nós também estivemos numa empresa de imóveis aqui em Guarapuava, com uma parceria também, aferimos a pressão de todos os trabalhadores, e nós estamos realizando as visitas domiciliares. Isso importa tanto para os alunos quanto para a população. É um modo de se evitar, é um modo de estar fazendo esse controle. Até alguns populares se assustam quando vê a chegada da equipe de saúde, porque eles não têm esse conhecimento e acham até um pouco, eles ficam surpresos. Mas é dessa forma que nós estamos desenvolvendo as atividades lá na RealCli. Uma vez que a população tem procurado o serviço, a gente dá esse atendimento. Então, quem quiser também aferir a pressão arterial, está passando ali pela RealCli, pode chegar que tem esse serviço. Que os alunos estão ali, a gente está à disposição, né? Tanto para orientar, para fazer a aferição, a consulta de enfermagem, né? Para ajudar. Isso. Patrícia, eu gostaria de dar um pouquinho a palavra à aluna Ana Karen e à Adriele, sobre o projeto específico que elas escreveram sobre o Iperdia, o programa o qual está implantado na RealCli. Então, nós estamos realizando esse projeto na RealCli, né? Sobre Iperdia, que abrange a hipertensão e a diabetes, né? Mas hoje o enfoque maior é a hipertensão. Nós somos em quadros acadêmicos, né? Que está realizando esse projeto. Lá nós vamos fazer grupos de apoio, né? Para hipertensos e diabéticos. Vamos também fazer palestras, recriamentos. Atividades recreativas. Atividades recreativas. E lembrando e frisando bastante que o atendimento é gratuito, porque muitas pessoas acham que pela faculdade eles podem estar cobrando pelo serviço, né? Mas não, a gente está fazendo atendimento gratuito. E também, como foi falado, está aberto a toda a população. Se alguém não tem horário disponível dentro do horário de atendimento, que é das 8 às 17 horas, vai estar agendando o seu horário ali na RealCli e vai ter um pessoal à noite atendendo. Certo. Então, a gente te agradece também às alunas que vêm trazer esse novo projeto do curso de informática, de hipermagem, como também agradeço a professora Selma, por ser claro. Certamente nós teremos outros programas para tratar não só do tema da hipertensão, como outros assuntos relacionados à área da saúde, também junto com o curso de nutrição, quem sabe a gente relacionar o tema da hipertensão com a alimentação saudável. Então, é tema para vários próximos programas, mas agradeço e desejar a participação, então. Obrigada, Patrícia. Legenda Adriana Zanotto